O Senhor Paulo, o Senhor foi tropeiro? Fui tropeiro. Começou com que idade? Comecei com 12 anos. Puxando o burro para poder descarregar, porque eu não aguentava. Depois eu fui pagando o prato e fui pegando o balaio também, que é preciso de gente. Aí eu fui debutando. Isso aí foram uns trinta e tantos anos, debutando com isso. Burro caía. A gente pegou o balaio, botou em cima de novo. Então, isso aí foi essa a vida. O Senhor transportava o que na época? Café. É, estamos entrando para aqui. Para limpar aqui, tinha a roda aqui de limpar o café. E aqui nós transportávamos, não tinha carro. Para aqui nós transportávamos para a rodovia, para buscar tempo. Surtir aqui também era no lombo de burro. O Senhor viajava de onde para onde? Lombo de burro? É. Daqui para o Seu. Ele era direto para o Seu, de carguilho. Três, quatro burros, tudo carregado. O Senhor levava o que e trazia o que? Trazia sal. De lá para cá. A torcinha trazia sal. Era sinalizado? Não, né? De que tipo o Senhor fala? Que indicando, ah, para cá vai para Serra ou para cá? Não, não tinha nada. A gente não agia. O Senhor já sabia certo, né? Aí ia embora. Não tinha nada. Não tinha pato, não tinha nada. Não tinha nada. Era só... O que diz que era só isso. A gente estava naquele gai ali e ia embora. O Senhor lembra de algum caos dessa época? Não, que era certifiqueiro que a gente caiu só atrás da tropa e gritando com ela. E aqui é cincelho batendo e a gente se alegra. Cora só alegra porque a gente tem alegria daquilo, né? De ver só o cincelho batendo com a tropa, né? A gente ficava alegra com aquilo, né? É. Tanto hoje, até hoje, né? Tem polaca aí, né? Que a gente botava no pescoço dele. Então, a gente tem polaca aí ainda porque o bicho sumia na capoeira, né? De manhã a gente botava pra poder... A gente achava o bicho mais fácil. E o Senhor trabalhou até com que idade tocando tropa? Ah, eu trabalhei até na época, nem dei lembrança mais quase. 40 anos. Hã? E 40 anos. Não, não. 40? Não. Uns 35 mais ou menos. Uns 35 anos. Depois que chegou a estrada, o caminhão... Aí já foi. Paramos e demos. E hoje nem isso só vem mais por nessa região nossa aqui. É. Nessa região nossa, hoje você não vê tropa. É. Você não vê tropa hoje mais, né? Acabou nessa região nossa aqui, acabou, né? Só vê um tendência hoje é só na televisão. Enquanto a gente vê passando esses balais com a gente... Enquanto a gente vê na televisão, a gente vai passando. Mas hoje... Eu mandei fazer o que é pra balais já pra mim. Feche é sombria, hein? Então lembrança. Então lembrança. Enquanto eu levo uma farinha pra tapela, eu ainda levo farinha ainda pra fora. É? Levo. Quando eu faço um cunhadinho, eu levo pra fora. E na época que o senhor tocava tropa, quantos animais tinha? Era 11. Mas não era meu, não. Era do... Nossa barra pra ir. Não era meu. Mas tinha acompanhando, o dono também acompanhava a gente. Eles passavam a nossa e ia embora. Você se ajudava, né? É, nós só ajudava, nós era ajudante. Empregado. Tá certo. O todo dia morreu tudo, né? Ah, já. Nós trabalhamos tudo, já foi todo mundo. Morreu tudo. O que nós trabalhamos coisa, morreu tudo. Você não trabalhou com a Nazaré, não? Não. Tinho. É só Tinho, Zé do Mar. Zé do Mar, Bastão, Carlito. Carlito. Daeste. Daeste. Todos os dias é falecido. Sim. Zé Bovino que trabalhou todo mundo. Zé Bovino que trabalhou um dia só com ele. Mas porque aí tem que pôr sendo cachaça. Então morreu, sonhou... É, meu irmão morreu. Eu já 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 Obrigado.